Salve, salve família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, bora começar aqui mais um vídeo cabuloso mostrando pra vocês a atualização nova que acabou de sair no CS aí, cara, atualização boa, véi! Mas antes de começar esse vídeo, só pedir pra vocês deixarem o like no vídeo aí, se inscreverem no canal pra ajudar o canal a crescer e bater 30k de inscrito pra vocês aprenderem também a abridura e dar gostoso, fechou? Mas antes de começar aqui, vamos ler pra vocês como é que foi a nota da atualização, rapaziada. É um negócio que tá em português. Beleza, o ViewModel. Ajustado o movimento do ViewModel Bob. Adicionado uma opção de preferência de ViewModel para a mão esquerda ou direita. Então, colocaram a mão esquerda agora. Adicionado uma opção para mudar temporariamente a mão utilizada no jogo. A posição do ViewModel entre a esquerda e a direita é reconhecida pelo servidor e visível para o espectador em primeira pessoa. Olha, da hora! Descontinuado o ViewModel Couch. Nem sei o que é isso. A Rude. Adicionado uma opção que permite aumentar o zoom durante o radar do jogo. Uma byte que aumenta e diminui o zoom. Adicionado um ícone no radar para o jogador quando estiver assistindo em câmera livre. Entendi. Adicionado uma mira para alinhamento das granadas que aparece logo após puxar o pino. O tempo pode ser configurado de forma independente para cada granada. Mudado o texto de troca de arma quando mirando em uma arma dropada para que o nome da arma se esteja mostrando ao invés de nomes customizados. Ah! Adicionado um ícone para eliminações no A. Agora, se o cara dar um jumpshot... Aí, olha, aparece isso aqui, entendeu? Parece um A. Adicionado um scoreboard ao menu do ESC. Adicionado um ícone para indicar os bots no scoreboard. Ah, boa, boa, boa. Menu de compra. Adicionado um painel de armas dropadas que mostra e permite que os jogadores peguem as armas dropadas para o companheiro de equipe que esteja dentro da zona de compra. O mínimo de dinheiro para um jogador que um jogador terá na próxima rodada agora é mostrado no menu de compra. Ah, o mínimo de dinheiro? Como assim, cara? O mínimo de dinheiro que o jogador terá na próxima rodada agora é mostrado? Ah, tá. Mínimo da próxima rodada. Entendi, entendi. Aumentada a velocidade de movimento com a Zeus e ajustada a base de ataque. A recompensa para matar com a Zeus passa de 0 para 100. Boa, God. A recompensa para matar com a CZ passa de 100 para 300. A recompensa para matar na XM de 900 para 600. Ah, não vai puxar a XM mais não, rapaziada. O inventário. Ajuste de iluminação nos mapas que aparecem no fundo ao inspecionar armas. Não sei o que é isso, não. Adicionado o nome da gameplay no painão anteriormente mostrando apenas o nome customizado. Vídeo e a tela de inspeção. Nem sei o que é isso também, não. Os mapas. Substituiu a overpass pela 2x2 na rotação competitiva. Bem como no Premiere. Baggage. O que é isso aqui, cara? Abertas as portas para correr no spawn. Nem sei o que é isso aqui. Inferno. Removido a construção sobressaliente no meio. Removido a construção sobressaliente na entrada da banana. Olha, a banana está aberta agora, God. Várias correções relacionadas à colisão dos jogadores. Boa. Overpass, Nunk, Vertigo e Mirage e Office. Correção de vários bugs, melhoria na colisão, pequenas e maiores desempenhos. Ah, entendi. Boa. Esquim, install, music. Agora é possível mexer a câmera com a minha mão. Paldada, blá. Ah, isso aqui é coisa, é balena. Bora aqui no jogo que vem na prática, rapaziada. A Inferno, ó, percebendo que sofreu uma mudança lá. Tirou mesmo. Tirou o teto aqui. Tava na banana. Tirou aquele tetinho do meio. E agora, rapaziada, o que é interessante, o que eu achei muito interessante, é o seguinte. A mudança de lado da mão, entendeu? Se você apertar para o padrão a letra H, ele muda a mão, olha lá. Esquerda, direita. Esquerda, direita. E olha que da hora. Ele fica mudando sozinho a arma. Gostei, gostei, gostei. Da hora. Outro detalhe, rapaziada. Quando você vai fazer a granada, se você segurar ela, você puxa o pino, aparece a mira grandona. Mas espera aí, o meu abriu rapidão. Ele não abre rápido, porque você tem que vir aqui em menu de configuração, você vem em jogo, mira do alinhamento de granada. Aí você vai movimentar o... mexendo o tempo aqui, olha. Entendeu? Ele vem de padrão 2 segundos. 2 segundos demora muito. Então diminui isso aí. Diminui de cada um, entendeu? Outro detalhe que é o seguinte. A questão do radar, cara. O radar agora, rapaziada, eu coloquei na tecla 9. Aqui, ó. Quando eu aperto 9, o radar dá zoom, olha. Zoom, 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 zoom. Ficou da hora, entendeu? E como é que vocês fazem isso? Vem cá em menu de configuração, vem cá em jogo, vem em radar. Na hora que você vem em radar, aqui, ó. A brinca em configuração da tecla do zoom no radar. Aí vai mostrar pra você na binder. Você coloca a tecla que você quiser aqui, entendeu? A outra coisa mais importante que eu gostei pra caramba, rapaziada, que é o seguinte. É... Quando você dropa a arma, ó. Vou dropar uma arma. Aí eu aperto o menu de compra aqui, ó. E aparece a minha arma dropada aqui embaixo. Se eu clicar no botão aqui, olha. A arma volta pra minha mão. Pô, doido demais, cara. Gostei, gostei demais. Ó, toma. Sente a pressão, neném. É com todas as armas, ó. Ó, agora tem duas. Volta pra minha mão aqui, ó. Ó, chegou, ó. Volta de novo. Ó, toma. Sente a pressão, neném. Sente a pressão. Ih, menino da próxima rodada. Mostra aqui o dinheiro e tal. Mostra tudo, cara. Gostei da atualização. Ficou da hora. Trocaram a overpass pela D2. Entendeu? Cara, eu gostei. Eu gosto do mapa D2, mas eu também gosto da overpass. Eu acho que deveria tirar anciente, vertigo e anubes e colocar a cache, cowboy e trem. Aí já era, fio. Aí é o fluxo do bililube. Entendeu? Daqui é naipe. Cara, essas aí foram as coisas que eu acho que é mais importante que no servidor, cara. O resto eu achei... Achei balela aí. Eu não gostei muito não, tá? É... Coisas que não fazem diferença. Eu pelo menos acho, né? Essas aqui são as coisas mais importantes no jogo e deu uma melhoria... Legal. Agora é só melhorar a T-Cheater, Valve. Melhor a T-Cheater é isso. Mas é isso, tropa. Deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porém, dá o canal a crescer aí e alcançar 30k de inscrito, fechou? Tamo junto demais e é nóis, família.